A gente vai ter... Respila, respila. Vamos terminar a 181, né? Vocês conhecem o Respila, Respila? Ele é filho de um amigo meu, filho nascer, Kevin. Filho do Cleiton com a Daniela. Professor. Oi. Eu já fiz. Já fiz tudo, mas tem gente que não acabou ainda. A 181, não tem? Eu passei para a aula. Finalzinho da aula. 181. Na hora que você tinha saído, para entrar outra professora, eu já tinha terminado. Ah, você aproveitou o tempo e terminou de fazer. Beleza. Fiz, minha filha. Ficou. 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 Já fez a pergunta? Era só essa? Professor, pode fazer alguma pergunta? Sim? Na prova vai cair nesse... Matemática? Vamos lá, ó. Prova de matemática. Anota aí. Teste, né? De matemática. Quem não pegou a matéria do teste ainda. Vamos lá. Matemática. Vai cair o capítulo 1 todo. Não estupeitado. Peraí, Vinícius. Gente, é só abrir o material. Oi. A gente deve fazer. Semana que vem, nessa prova, é só dia 30. Né? 30. 29 é geometria. 30. Vou passar a matéria das duas hoje. Matemática e geometria agora, tá? Então, vamos lá. Matemática. Capítulo 1 e capítulo 1 e capítulo 3, até a página 175. Capítulo 1 inteiro. É aquele sistema de numeração. Romano, egípcio, maia. Todas as civilizações possíveis. Mas eu só vou cobrar romano, tá? Na prova não vai cair nada de egípcio, maia, nada disso. Só romano. Só romano. E vem toda. Depois fala do sistema decimal, né? Quadro de ordens e classes, números pares, sucessor, antecessor. Aquilo tudo vai cair. Tá? Se tudo cai. Se não cai as outras civilizações. Só romano. E o capítulo 3, até a página 175. É o último exercício sobre subtração de números naturais. Só vai cair adição e subtração. Beleza? Só. O que a gente está vendo hoje é multiplicação. Vamos entrar em divisão. Não vai cair. Só até 175. Tá? 175. 175. É o último exercício de subtração. Fala lá. Não entendi nada. Peraí só um minutinho, colega de casa. Porque tem uma colega aqui falando comigo. O capítulo 2, vamos lá. O capítulo 2 já é para o teste de geometria. Então, vocês vão anotar. Teste de geometria, capítulo 2. É a parte de prisma, pirâmide, poliedro, não poliedro. Número de verso. Verso, número de passo, número de aresta. Isso tudo está no capítulo 2. Eu só vou botar capítulo 2. Eu só estou explicando o que tem no 2. Logicamente, até onde a gente viu. Eu acho que a gente não chegou a ver tudo ainda. Mas falta um pouquinho. Fala de novo, César. Bele água? Vai. Alguém mais falou? Fala. Eu acho que sim. Até onde vai o capítulo 2 aí? Deixa eu ver aqui. É, matemática do mundo inteiro. O que você ouve aí, menino? Viu a cabeçada? Márcio Polo? Oi. Peraí, amores. Tem gente falando comigo aqui. Só um minuto. Fala aí, amores. Professor, qual vai o propósito do Ramon? É, pai? Peraí, peraí. Eu quero ouvir. O Paulo é, eu não estou conseguindo entender. Fala de novo. A página do Romano, para a gente estudar para o teste. O Romano, vocês veem pelo caderno. Eu não expliquei? Botei todos os Romano no caderno para vocês? Sim. Vocês vão estudar toda a matéria do caderno que está compreendida entre essa matéria que eu falei. Capítulo 1, capítulo 3, até a subtração. Vocês vão estudar o capítulo 1 e o capítulo 3 até a subtração, que eu falei. Mas é a matéria, os exercícios que a gente fez no caderno. Professor. E está tudo dentro disso aí. Professor. Então, a gente não vai precisar estudar o segundo capítulo agora. Professor, que página? Gente, um de cada vez. Aí um falou no meio do que o outro estava falando, eu não entendi nenhum dos dois. Eu rio. Fala de novo. Vamos lá. É, então, a gente não vai precisar estudar o segundo capítulo agora, porque... Não, gente, olha só. Vocês entenderam tudo errado. Para a prova de matemática, vocês vão estudar o caderno de matemática, o capítulo 1 inteiro e o capítulo 3 até a página 1, 7 e 5. Copiou? Com exceção de multiplicação e divisão de naturais, que a gente deu na revisão do caderno, antes de começar a usar o livro. Lembra? A gente fez vezes e dividido? Aquilo não vai cair. Porque a gente não entrou no livro ainda em divisão e multiplicação. Até a data que eu fiz o teste. Então, não vai cair, multiplicação e divisão. Então... Só até a subtração. Então, a gente vai precisar só estudar o livro, o caderno e depois o capítulo 3 no livro, né? Firo. No livro, a gente já fez o capítulo 1 todo. A gente tem que estudar também. Ah, então tá. E o 3 até a subtração, mais o caderno. A única coisa que tem no caderno que não vai cair é multiplicação e divisão, gente. Tá tão difícil de entender assim? Não? Aí a matéria para geometria é o capítulo 2 todo. Figuras geométricas, espaciais e vistas. Esse vistas não vai cair, só figuras geométricas, espaciais. Vistas é o finalzinho do capítulo e... Conteúdo assim que não é muito relevante pra cobrar no teste, não. A gente vai ver, vai fazer os exercícios, mas não vão cobrar no teste. Tá bom? Fala, mano. Matemática, seu nome é 29 e 30. 29, eu acho que é geometria e 30 é matemática. Vocês não receberam o calendário, não? Professor? Aqui, peraí. Eu não recebi o calendário, mas só tem que falar. Agora vocês fazem um grupo, grupo, comércio, comércio, parece feira livre. Matemática é 30, tá certo? E geometria é 29. Matemática é 30. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, agora, Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, eu vou ter que fazer uma oração hoje. Vou, vou pra igreja. Vou sair daqui e vou direto. Gente, eu não acabei de ditar pra vocês toda a matéria. Se a Beth entregou o calendário, os dias dos testes, cada professor vai dizer o que vai cair no seu. Eu disse, acabei de falar, meia hora falando o que vai cair no mesmo. Você não entendeu? Não, é porque você falou o calendário, é porque no ano passado era diferente. Não, vocês receberam o calendário de teste, não receberam? Entendeu? Então, vocês vão seguir aquele calendário, lá na plataforma, vocês vão entrar no dia, no horário que tá lá programado. O meu tá programado de 8 da manhã até 11h59 da noite. Naquele dia, vocês têm que entrar e fazer. Entrou, fez, beleza, tá livre, valeu, vamos embora. Porque tem aula no dia. É, dia de semana, vocês vão vir pra escola, vocês vão ter aula aqui. Depois que vocês forem pra casa, vocês vão fazer, o pessoal daqui. O pessoal que tá lá, provavelmente, vai assistir uma aula também de noença, vai fazer a tarde. Por isso, eu deixei esse horário programado. Tem algum médico à tarde, alguma coisa que impeça, tem o restante da tarde e da noite pra fazer o teste, tá? Então, é isso. Vocês vão entrar e vão fazer o teste no dia com essa matéria que eu falei. Tá bem simples, bem tranquilo o teste, não tá difícil, não. Tá? 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 É o quê? Fala de novo. Quem perguntou? Fala de novo, gente. O colega de casa que acabou de me perguntar uma coisa, pode perguntar de novo? Eu não ouvi. Jesus, o que que houve? Agora acabou de entrar, perguntar ao tio, não sei o quê. Eu não entendi, o cara não quer repetir, não. Tá bom, fazer o quê? Tomar coragem e pergunto de novo. Fala, Laura. Vai, Pablo. Era isso? Se repetir pela porra... Deixa ela primeiro que ela tá com o dedo levantado, tem o ponto. Vamos lá, então. Hoje são 16h03. A Adriele está presente? Bruno. Presente. Presente. Bruno. Bruno tá em toda, né, Bruno? Poxa, não tem pouca gente aqui hoje. Pedro, quer falar comigo? Tá com a mão levantada? É, Pedro? Eu tinha esquecido a levantada da aula passada. Então, aí, como é que é? Tinha esquecido o quê? Eu esqueci a levantada. Eu tava com ela na aula de história, eu esqueci a levantada. Ah, você levantou a mão, esqueceu de baixar. Beleza, sem problema. Carolina. César. Daniel, te rir. Eu tava com problema na primeira aula, né? Tá aí, tá aí, tem o voto. Presente, o professor. O te rir era o que tava com problema, não era? No áudio. Não, professor. Era o outro. Ah, era o outro? Valeu. Eu sou o Daniel, te rir, presente. Tranquilo. Gabriel... Gente, já entendi. Caraca! Gabriel Rezende. Tá aí? Não? Nem na primeira aula tava, não, né, o Gabriel? Tava. Tava na primeira aula? Tava. Não sei de nada. Giovana? Isabela? João Pedro? Cadê João Pedro? Não tá aí, não? João Pedro tá aí, pô. E, João? Seu áudio não tá saindo, não. Eu vi que você abriu o microfone, mas não tá saindo nada aqui, não. Ele tá saindo da reunião e vai entrar de novo. Júlia Céaza. Presente. Camille, tá aí, né? Ketlyn? Presente, tio. Clara? Clara tá aí. Larissa? Presente. Letícia também tá aí, né? Letícia. Levi, perdão. Então, como aí, Larissa, Laura, aí, já dei presente para a presença e para a Laura? Não? Então, já. Letícia também já. Levi tá aí, já falou. Entendi aqui agora. Luane tá aqui também. Beleza. Maria Augusta também tá aí, que eu tô tendo. Maria Eduarda, hoje tá em casa, né? A gente tá aí, beleza. Tá. Marina, tá aí também. Matheus Godinho, tá aí? Tá, não. O Matheus tava na primeira aula, pessoal? Não. Não, né? Hoje não entrou. Micaela tá aqui. Nicole. Presente. Ah, tem casa hoje. Oliver. Oliver hoje não entrou, pessoal? Beleza. Beleza. Pablo tá aqui. Pedro. Presente. Aí, Pedro. Guiã. Presente. Thaísa. Presente. Tiago. Presente, tio. Vinícius. Yasmin. E o outro, Daniel, estava na primeira aula, mas não está mais agora, né? Então, primeira aula, presença. Segunda aula, falta. Esse taúdio de início, quando começa, não para não, hein? Oi. 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 Amigos, todo mundo já acabou já podemos começar a correção podemos beleza, vou começar vou começar aqui na verdade eu nem partilhando nada ainda para vocês caraca, tem muito bebê aqui eu não sei nem qual é qual mais cadê o meu que estava aqui estava tudo aqui, gente, é esse, né muito bom, isso aí vamos lá, deixa eu cortar começa o número 6 deixa eu fazer a apresentação da tela lá da correção isso como é que é? pode, pode professora? é Claudete? está aqui do lado vem aí então vamos lá, voltando para o número 6, né a gente está? 6, deixa eu tirar um negrito aqui o pessoal de casa está vendo? já, 6 vamos lá o kelp gigante é um tipo de alva marinha que pode crescer 45 centímetros por dia outra planta de crescimento é o bambu que pode chegar a 30 metros de altura crescendo duas vezes mais rápido do que o kelp gigante caraca, duas vezes mais rápido do que 45 por dia o bambu cresce 90 por dia que loucura, hein? embora o crescimento de crescimento mais lento o kelp gigante pode atingir o dobro da altura a qual o bambu pode chegar que é a altura em metros o kelp pode atingir o bambu não são 30 metros? só vou fazer o dobro de 30 metros que é igual a 60 metros isso é letra A, não? sim vamos para B mantendo essa taxa de crescimento planta de centímetros o kelp pode crescer em 10 dias então eu tenho que multiplicar o do dia por 10, né? então são 10 vezes 45 centímetros tá? quem quiser abreviar a votação do CM também pode, tá? agora? aí quanto tempo o bambu levaria para crescer a mesma medida o bambu a gente não já viu que cresce dobro? sim então o bambu cresce 90 certo? sim então eu vou fazer os 450 vou dividir por 90 para achar o número de dias é isso? 5 dias confere? 5 dias eu vou pegar os mesmos 450 e vou dividir pelo dobro da quantidade que o kelp cresce 45 vezes 2 90 que vai nos dar um total de 5 dias? sim então o dobro do crescimento o número de dias para se chegar ao mesmo tamanho se reduz a metade, né? era 10 dias no caso do kelp o bambu foram pelo em 5 metade agora é o 7 fez de uma maneira de calcular o resultado aproximado de 74 vezes 28 ele está aproximando as duas dezenas né? para a dezena mais próxima então no caso da letra A como ficaria? e pede para depois a gente efetuar o cálculo exato também então vamos lá o A ficaria 80 vezes 16 arredonda para 20 é isso? daria 160 certo? ou 1600? 1600 certo? agora o resultado exato ficaria 84 vezes 16 não é isso? e deu quanto com vocês aí? ninguém fez eu fiz eu fiz isso daí fiz eu fiz eu fiz quanto? 1.600 é deu quanto deu? 1.600 1.600 o aproximado ele pede para efetuar o cálculo depois 84 vezes 16 o total tudo deu 1.344 1.344 isso aí vou cantar o todo isso aí tem que fazer na B 4361 4340 6160 2.400 certo? 43624 00 2.400 depois efetuar o 43 vezes 61 de verdade quanto deu? 43 vezes 61 deu 2.000 2.000 2.000 2.623 isso aí perfeito C 21 19 37 21 é redonda para 20 19 é redonda para 20 e o último é 17 17 37 37 é redonda para 40 40 sim caramba e o correto é 21 19 37 19 37 o total da 14.770 vamos lá vamos lá primeiro de cima vamos ver o de cima primeiro 2.416 isso isso 16.000 16.000 está certa? isso a outra 21 19 14.770 37 14 7 63 isso beleza? beleza entender não tem 8 completar depois escrever a propriedade igual aqueles exercícios da adição que a gente fez né vou ver como é que fica 13 mais vezes quadradinho igual a 13 vou ficar 13 vezes 1 é igual a 13 a propriedade é essa a propriedade é elemento neutro elemento neutro solta aqui está meio devagar hoje está meio 1 está meio sonoreno 22 vezes 15 é igual a 15 vezes 22 22 22 tio qual é a página 181 22 vezes 15 é igual a 15 vezes 22 propriedade é propriedade associativa é associativa gente é comutativa 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 a ordem dos fatores não apela o produto não é isso não eu quero o produto 39 vezes 17 vezes 87 não vou lembrar disso não 39 17 87 está 17 de novo no dentro de parênteses 39 17 87 aí é igual 39 vezes parênteses agora sim 87 87 fechou parênteses isso propriedade comutativa não que propriedade é essa associativa parênteses determina que eu quero fazer primeiro aquela conta já na outra eu quero fazer primeiro a outra conta e o símbolo de igual no meio significa que eu associando de maneira diferente eu não altero o resultado tá não é propriedade associativa fala Cláudio acima sim vou lá rapidinho pode pode primeiro 8 letra D e e essa é maneira hein olha aí tracinho vezes 11 mais 17 mais 21 é igual 5 vezes 11 mais 5 vezes 17 mais 5 vezes 21 qual o número que faltou no primeiro é ouro 5 é 11 mais 17 mais 21 sim vai igual 5 vezes 11 mais 5 vezes 17 mais 5 vezes 21 essa é aquela propriedade nova propriedade distributiva né propriedade propriedade não propriedade aqui estava procurando também estava no propriedade oi fala de novo eu só botei a segunda palavra não botei a primeira distributiva tá bom você identificar a propriedade usada acabamos aí com a coleção da 181 posso parar de apresentar essa aí aí na página 182 o que aconteceu alguém pode me explicar como assim o que eu fiz pra sair não fiquei em lugar nenhum loucura 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 fica na série fica no ensino fica no ano fica no sete seis aparece esse trocinho aqui pra não ser mais de outra coisa vamos de novo 182 divisão vamos lá vamos compartilhar a divisão olha a divisão aí gente todo mundo já sabe dividir então nós vamos só fazer uma leitura breve pra gente poder fazer atividade tá aí ele explica através de um exemplo no Brasil o tipo de transporte mais utilizado é o rodoviário rodoviário que usa as estradas né carro moto ônibus tá bom caminhões no entanto considerando o transporte de mercadorias de grande massa e volume por longa distância o transporte ferroviário e o hidroviário em geral são mais vantajosos do que o rodoviário pois apresentam menor custo por tonelada transportar transportar uma das mercadorias transportadas por ferroviários no Brasil é a soja principalmente aquela destinada à exportação as ferrovias ligam as principais regiões produtoras aos portos onde a soja é embarcada em navios que a transportam aos países de destino considerando o transporte de 14.232 toneladas de soja em vagões grandeleiros com capacidade de 60 toneladas cada quantos vagões é possível encher totalmente então é só dividir 14.232 por 60 a gente vai ver que 237 são preenchidos completamente e ainda sobram 12 toneladas no próximo navio certo? essa é uma divisão não exata quando o resto não dá zero portanto 14.232 com 14.252 toneladas de soja é possível encher totalmente 237 vagões grandeleiros com cada um com capacidade de 60 toneladas qual é o significado do resto nessa divisão o que a gente acabou de falar que ainda sobram vão ficar faltando para embarcar 12 toneladas de soja não é isso? o resto da divisão determina a quantidade de soja que havia em um armazém sabendo que foram carregados 46 vagões grandeleiros cada um com capacidade de 60 toneladas e ainda ficou um vagão com 8 toneladas então a gente vai ter que multiplicar o caminho inverso 46 vezes 60 aí o resultado eu tenho que botar mais 8 que sobraram para saber quanto eu tinha antes de embarcar essas toneladas né nesse desses navios beleza? cooperações inversas multiplicação e divisão tá? se eu tenho 237 vezes 60 mais 12 dá os 14.232 do exemplo anterior foi o cálculo feito então na verdade para a gente fazer a prova real de uma divisão o que a gente tem que fazer? multiplicar o quociente pelo div tendo não divisor e somar com o resto né isso dividendo é o primeiro é o número maior que ele vive então o resto multiplica com o divisor quociente agora eu confundi tudo apaga tudo voltou quociente vezes divisor mais o resto beleza? prova real para a gente achar o dividendo na expressão 237 vezes 60 mais 12 inicialmente fazemos a multiplicação e em seguida a adição portanto os cálculos efetuados estão corretos uma vez que o resultado final obtido é igual ao total de soja a ser exportado ou seja 14.232 toneladas essa verificação pode ser feita dessa maneira porque a divisão e a multiplicação são operações inversas em uma divisão o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e adicionado ao resto então o dividendo é obtido através da multiplicação do quociente pelo divisor mais o resto como eu tinha falado com vocês aí gera essa fórmula que está aí D maiúsculo é igual a D minúsculo vezes Q mais R onde D maiúsculo é o dividendo D minúsculo o divisor Q o quociente e R o resto beleza? então nós temos aí um exemplo de uma divisão exata 125 dividido por 5 deu 25 e resto 0 para fazer a verificação a gente vai lá ó quociente vezes divisor 5 vezes 25 mais o resto que é 0 tem que dar igual ao 125 que eu estou dividendo tá? isso aí tudo vocês já sabiam né? tem que soltar relembrando vou deixar para casa pessoal a última hora é minha? tem aula depois? tem aula depois ainda? deixa pra casa aí 184 185 tá? só até o número 4 nota na agenda de vocês aí 184 e 185 beleza? beleza? páginas 184 e 185 pra casa vou parar de compartilhar a tela com vocês aqui tá? tá? é a página 134 boa casa qual a página que eu passei? 184 184 185 é isso 184 185 tá bom? tá bom? prioridade ficou alguma dúvida pessoal? divisão cai na prova? teste? sim divisão cai no teste? não 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 é que vocês não prestem atenção não tá a divisão não tá na prova não tá nem não explicação nem não 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 professor oi a prova de geometria vai ser dia 29 não não entendi Daniel tá muito ruim professor não 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 tô conseguindo te entender Daniel digita lá pra mim no chat escreve não não tá muito ruim tá pra vocês também não tá Lara o microfone tá muito ruim tá chiando muito professor ele tá te ouvindo muito fala Rihanna tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem vamos ver se o Daniel digita lá pra gente tentar ajudar não tô entendendo nada professor eu passo no banheiro? pode vamos ver quais são os nossos de aula aí que você é o banheiro o banheiro tá bom? torno a minha graduação no computador tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?